No Estação Cultura desta semana, você conhece a exposição de Alfio Tomazini na Galeria Mascate. O fotógrafo suíço trouxe a Porto Alegre um trabalho realizado com motoristas de caminhão. Este trabalho, que não é a primeira vez que eu lhe expongo, é uma visão de Suíça um pouco diferente, de rótipos de postais sobre os Alpes. Nós recebemos a escritora Letícia Wieschowski, que realiza uma oficina em Porto Alegre. Estação Cultura, de segunda a sexta, 15 para 1 da tarde.